Esqueci aqui um fatorzinho, tá certo? Errei aqui, tá faltando aqui um Q2 Sobre My0 O grupo de elétrons livres Tem uma polarizabilidade Que é Q2 Sobre My0 Daí você aparece aqui com Fk Que é o número de elétrons Liberados por átomos Aqui não aparece frequente Fica menos ômega 2 Mais J ômega Gama K Tem uma Constante de amortecimento Bom Vou desligar a direita Bom, então daí você calculando Essas polarizidades já estão calculadas A polarização N vezes o momento de polo Induzido N vezes Pb Mais Pf Somar tudo Lembre-se que o monodipolo É a soma sobre todas as cargas Certo? Você está falando de elétrons livres E monodipolo Mas a gente pode calcular Uma grandeza semelhante Certo? É a posição do elétron Vezes sua carga Está lá não sei aonde Tem um monodipolo bem grande Então Então a gente joga Essas expressões aqui Observe Você tem essas expressões Então observe que aparece o P aqui Está certo? No fundo eu quero obter Usando essa equação aqui Vou mostrar aqui o que a gente precisa usar Essas expressões Pb e Pf São funções do campo elétrico E da polarização Está aqui mostrado É E Mais uma conexão Entre P e E Que é P Igual a Epsilon Menos Epsilon Zero E Usando essas relações Eu posso derivar a minha função Epsilon Permitividade elétrica Vou deixar para vocês fazerem isso Certo? Então fica algo desse tipo aqui Eu tenho uma algebrinha aqui Certo? É Então você fica com Epsilon Menos Epsilon Zero Que exatamente Está aqui Ou seja Expressando todo mundo Em função de P e E Certo? Expressar Pb e Pb Em termos de P e E É dado por essa receita aqui Com esses coeficientes Calculados aqui embaixo Certo? Tem as expressões para ele Então você pode mostrar Que isso aqui vai dar Depois de mexer um pouco Isso aí Vai dar Esse tipo de expressão É É Tão levando tudo em consideração Não tem nenhuma aproximação aqui Tá? Só assim nos formos Vamos lançar um pouco mais aqui Para a gente poder Você fica com essa expressão Epsilon R Igual a 1 Mais Densidade De átomos Eta B Uma função da frequência Certo? É uma função que tem Quais os termos Sobre 1 menos N Eta B Sobre 3 Observe Isso aqui é Isso aqui é uma contribuição Para a permissividade De elétrons ligados Que dá a função Permissividade convencional Que a gente está acostumado Densidade de refração convencional Que a gente conhece Certo? Aparece mais um termo aqui N Eta F Sobre 1 menos N Eta B Sobre 3 Certo? Tá? Isso aqui Você pode combinar isso aí É Você Isso aqui é a permissividade convencional De um material É a parte dos elétrons ligados É a parte relativa Dessa Permissividade de elétrons Bound Ligados Epsilon BR Certo? Então a função permissividade Tem essa componente aqui Convencional Que a gente conhece Mais um outro termo Que a gente vai analisar Observe o seguinte Uma vez eu chamando Isso aqui tudinho Por exemplo Só para mostrar o que isso dá Epsilon BR dá É só combinar essa soma aqui Vai dar Tirando o mínimo aqui Vai ficar Isso Mais isso Certo? Ou melhor Vamos fazer assim 1 Mais 3 N Eta B Sobre 3 Menos N Eta B Certo? Isso aqui vai dar Tirando o mínimo agora 3 Mais 2 Certo? Mais 2 N Eta B Sobre 3 Menos N Eta B Observem que Com isso Eu posso extrair Ao invés de me preocupar Com a função Eta B Com a função complicada Da frequência Certo? Eu expresso Melhoramente Dentro da permissividade Imessa Em cada frequência Certo? Permissividade Convencional Observem que Dessa expressão Eu reexpresso Eta B Em termos De a função BR Certo? Sem problema Nenhum E com isso Eu expressando Isso aqui Em termos De a função BR Eu jogo Aqui Eu tenho Então Esse coeficiente Não preciso Saber A função Frequência Correta Ele vai Ser Uma Permissividade Da parte Convencional Se vocês Quiserem Ver a solução Eu vou dar Isso aqui N Eta B Em termos Da permissividade Relativa Eu vou dar Isso aqui 3 Diferença Sobre Y BR Mais 2 Algo que Ele já Tinha feito Hoje Na verdade E com isso Certo? Não vou fazer Muitas essas contas Mas só mostrar Mais a essência Do resultado O Y Relativo Pode ser escrito Assim Aí você tem Que atentar Com as definições Que eu vou colocar Agora Que não está Na nota de alta Certo? Eu introduzi Mais um parâmetro Aqui Vai ficar assim E tem uns Errozinhos Certo? Então Então o que está Valendo É essa Que a gente Vai colocar No vídeo Certo? A gente Corrigido Certo? Vai ficar Epson BR Como eu defini Agora a pouco Mais Fazer assim N Vai ficar Mais fácil N Vai ficar Q2 Sobre Epson Efetivo Certo? Esse é um parâmetro Que na parte Não é Real É melhor Fazer assim Para mim Vou definir Aqui Antes E depois A gente Bota a expressão Vou definir Uma frequência De par Define Aqui E a gente Ver Que a gente Espera Se tem Um desses Parâmetros É Pode ser escrito Assim De forma Epson BR É É Epson BR Epson R Igual a Epson BR Mais Ômega P ao quadrado Vai ter a expressão Semelhante àquilo Que a gente Falou anteriormente Sobre Menos Ômega 2 Mais J Ômega Gama Efetivo Gama Efetivo Gama K Certo? Onde A frequência De plasma É isso aqui Ômega P ao quadrado É dado Por É Densidade De elétrons De elétrons Livres N Minúscula Certo? Tem elétrons Ligados De elétrons Livres Então Tem elétrons Livres Uma Densidade N De elétrons Livres Q2 Sobre M Epson Efetivo Certo? Onde Epson Efetivo É por definição É uma definição Apenas Cadê ela? É 3 Epson Zero Sobre Epson BR Mais 2 Observe, né? Se o meio É mais ou menos O meio Convencional Quer dizer Se a Contribuição Dos elétrons Ligados É parecida Daquela De matérias Convencionais O Epson BR Vai ser Da ordem De 2 Dependendo Da frequência Certo? Frequências Óticas Né? Então Isso aí Esse Epson Efetivo Que aparece É da ordem De Epson Zero 3 quartos De Epson Zero Quatro De Epson A densidade De elétrons Livres É simplesmente O número De elétrons Livres Por átomo Que é FK Vezes A densidade De átomos É isso aqui Certo? Nf